Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Eu sei Nós vamos provar Que no meu coração Eu sei você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que você Eu sei Que você Eu sei Seis Eu sei Eu sei Salve Eu sei Ele mein Você Me Amém. 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 Amém.